Vamos continuar os trabalhos, lendo agora a Carta de Vitória. Eu vou pular a parte introdutória, que não houve alteração. Os trechos que foram escolhidos como destaque no período da manhã estão grifados em amarelo e aqueles que estão grifados em verde foram acrescentados após o envio por e-mail à comissão. Eu vou já ler aqueles que foram observados como destaque para que a gente possa aprová-los ou não ou alterar o que for necessário e também já faremos isso com os que estão grifados em verde. O primeiro destaque que nós temos é o segundo encaminhamento, que fala sobre revisar a questão dos cargos duplos de auxiliares e técnicos que foram prejudicados no processo de dimensionamento da carreira. Minha sugestão é que quem fez o destaque faça a primeira observação para que a gente possa corrigir se de acordo. Nós acabamos de receber aqui o pedido de mais um destaque no primeiro tópico dos encaminhamentos. Diante da leitura que foi feita pela manhã, nós temos mais algum pedido para inserção em destaque, senão nós vamos acabar prolongando muitos trabalhos aqui. Então, se houver, nós pedimos que manifeste agora para um dos representantes aqui da mesa. Do contrário, nós vamos permanecer com os destaques que foram feitos anteriormente. Então, o primeiro, a gente vai tratar o primeiro item, pela ordem, que trata quanto aos cargos dos auxiliares e técnicos de enfermagem. Então, o primeiro, a gente vai tratar o primeiro item, pela ordem, que trata quanto aos cargos dos auxiliares e técnicos de enfermagem. Nós vamos fazer, então, o primeiro, falar sobre o primeiro encaminhamento, que é quanto aos cargos dos auxiliares e técnicos de enfermagem, é preciso que se organizem e somem forças junto ao COFEM e às entidades sindicais. Foi a Inved que fez essa observação? Por favor, a palavra. Eu tinha entendido que a metodologia do Acresce entreguei uma redação de adentro a esse ponto, que foi levada para digitar. Eu quero saber, essa redação virá a posterior, é isso? As redações que foram enviadas já foram analisadas. Não sei se ela foi incluída aqui ou se foi incluída no outro... Então, quando chegar lá, no texto que eu apresentei, para adendo a esse primeiro ponto, aí eu me manifesto. Obrigada. Podemos continuar, então? Segundo encaminhamento, revisar a questão dos cargos duplos de auxiliares e técnicos, que foram prejudicados no processo de dimensionamento da carreira. A Idelma foi quem fez o destaque. Na verdade, gente, seria mais um esclarecimento, porque eu não entendo essa questão assim. Eu acho que é a questão da palavra redação mesmo. Revisar a questão dos cargos duplos, na verdade, existe um desvio. O auxiliar, muitas das vezes, ele faz o serviço do técnico e não recebe o papal. Mas não insiste cargo duplo. O servidor, na instituição, ele tem o único cargo. Ele entra e assume o cargo. Agora, se depois há uma readaptação, isso não dá o nome de cargo duplo. Então, é mais a questão da acumulação, desvio de função. Mas, então, é assim, é mais essa questão da gente estar vendo quem propôs a redação. Porque cargo duplo não existe isso aí. Ok? Quem propôs essa redação? Tem algumas propostas aqui. E aí eu gostaria, como é que eu pedi o esclarecimento? Ok. O pedido é de um esclarecimento sobre esses cargos duplos. O significado disso seria um desvio de função? Desvio de função? Pode ser esse o termo? Então... Não é desvio de função? E o que seria, então? Pessoal, só um minuto para a gente poder escutar lá em cima, por que a gente vê. Pode ser um cargo que retroporam as atividades similares. É isso mesmo. Ok. Ali, uma outra compreensão é que seriam cargos diferentes que fazem atividades similares. É essa a definição? Ok. Então, nós vamos alterar. Revisar a questão dos cargos diferentes que realizam atividades similares. Ok? Gente, hoje nós discutimos isso no GT, na racionalização e do dimensionamento. Na verdade, não é a revisão da questão dos cargos duplos. Não é isso. É assim. Tem assistentes auxiliares que têm funções, é lógico, distintas, mas eles estão dentro da classe C, dentro da classe B. E o que está acontecendo? A proposta inicial era de aglutinar esses cargos. Agora, está surgindo uma nova proposta, parece que encaminhada até pelo Sinazef. Não é mais aglutinar, e sim apenas transpor para o nível de classificação D. Certo? Não é muito diferente da redação que está ali. Então, é totalmente diferente. Não é nada disso. Não é uma revisão. Na verdade, seria transposição de cargos, de auxiliares e alguns... Por exemplo, assistente de laboratório. Não é? O laboratorista. Tudo isso está no C. Isso, então, viria para o D nessa nova posição, se esse é o entendimento daqui. Sim, esse é o entendimento. Não mais aglutinar. Porque antes era para trazer tudo para o técnico do laboratório ou para o técnico da enfermagem. Aí, por questões dos conselhos também, não é mais para fazer isso. É apenas transposição para o nível de classificação D. Não muda nada das atribuições. Não muda nada da questão das atividades empenhadas por cada um. Apenas transposição. Eu acho ainda que é melhor transposição. Ana, o que nós sugerimos, a nossa solicitação, é que faça uma sugestão de redação para que a gente inclua... Ok. Por gentileza, a proposta de redação para que a gente possa propor a plenária e aprovar. De qualquer maneira, a comissão também entende que, posteriormente, isso está contemplado em outros tópicos. Ok? Mas a gente vai continuar a leitura. Caso vocês entendam que não está contemplado, por favor, faça uma redação sugestiva para que a gente possa acrescentar. Beleza. Só por questão de ordem, a gente pegou um novo notebook aqui, com essa proposta atualizada, porque teve algumas inclusões. Aqueles que mandaram as inclusões até a Medique, tem dúvidas, está ou no início ou no final, para a gente não interromper a mesa, consultem com um dos membros da comissão que vai ficar num cantinho aqui agora, analisando com vocês. E aí, se vocês acharem que não estão inclusos ou propostos pela mesa, a gente passa para eles depois. Ok? Eles dão um prosseguimento. No que já estava sendo destacado, foi destacado inicialmente na parte de amanhã, e, ao mesmo tempo, com 12 envios, os próximos encaminhamentos de até meio-dia. Obrigado. Obrigado, Wesley, pela contribuição. Nós vamos continuar, então, os destaques. O sexto destaque, aumentar a representatividade da categoria junto aos conselhos e colegiados. Quem fez esse destaque pela manhã pode fazer a contribuição. é o sexto, aumentar a representatividade da categoria junto aos conselhos e colegiados. O tema da paridade está em uso e outros tópicos à frente. Querem que acrescente aqui, de qualquer maneira? Ok, então aumentar a representatividade paritária da categoria junto aos conselhos e colegiados. Está aprovado, sim? Podemos aprovar e prosseguir? Ok, nós temos, então, vamos lá para encontrar. Por favor, quer trazer aqui para a gente ouvir? Pessoal, eu também fiz destaque nesse item 6. Na verdade, não é aumentar a representatividade paritária, porque nós não temos representatividade paritária, exceto lá na fronteira, que foi até parabenizada aqui pelo nosso fórum. Então, é a conquista, assim, aí vamos ver a redação, né? Garantia, garantia, garantia. A garantia, né? A garantia, a representatividade paritária da categoria junto aos conselhos e colegiados. Podemos fechar com essa redação? Então, fica a garantia, a representatividade paritária da categoria junto aos conselhos e colegiados. Ok? Vamos prosseguir. Lembrando que o item 10, ele foi incluído posteriormente com as observações feitas e recebidas por e-mail. Todos os itens em verde. 10. Garantir que os auxiliares de enfermagem sejam incluídos junto às mesas de negociação sobre o tema racionalização dos cargos. De acordo ou alguma observação? De acordo, nós vamos prosseguir entendendo que ele está aprovado. 11. Que as notas técnicas expedidas pela Coordenação Geral de Pessoas da Subsecretaria de Assuntos Administrativos da Secretaria Executiva do MEC requeram validação da Comissão Nacional de Supervisão do PCC-TAE. De acordo quanto a esse tópico, alguma observação? Validação prévia. Perdão, alguém? Validação prévia. Validação prévia. Perdão, temos aqui o Marcos que é... Olha aqui, gente, o negócio é o seguinte, é o item, qual é? 11. 11, né? A Comissão Nacional de Supervisão não tem competência para validar uma nota do MEC. Pelo amor de Deus, não tem como fazer isso. Certo, mas ele não tem competência. Ele não tem essa competência, não. A Comissão Nacional... A coisa que o Ministério, que ele valida o Ministério, não tem como. Silvio, só para deixar clara as coisas entre nós, tem sim, tem sim. Tanto tem que suspender aquelas duas notas técnicas sem vergonha lá. O que a Comissão Nacional não fez foi obrigar o governo a regulamentar de novo. Mas suspender ela tem competência e exerceu essa competência. Decorrente do último fórum, nós fizemos uma moção de repúdio à forma como eles estavam fazendo a legislação do nosso plano. E na primeira reunião da CGS, a da Marcos levou a mijada pública, dizendo que ela não poderia ter feito aquilo. Então, a validação prévia é uma exigência cabível e eu acho que a gente tem que reforçar essa questão aqui, sim. A treta aí, Marcos. Deixa só ele falar depois a... Não é uma questão de validar, é analisar. É analisar. Ele analisa, a gente não chega e diz, MEC, você está errado. A gente diz, mas isso volta para o MEC para ele analisar a nossa réplica. A gente não tem que poder dizer, está errado o que você disse e eu refoguei a sua decisão. A próxima contribuição que nós temos aqui é da Luísa, Luísa Marilac. Queria fortalecer o que o Silvio colocou aqui. Gente, é competência da Comissão Nacional de Supervisão deliberar sobre as questões que envolvem a carreira. Não é competência da Secretaria do MEC. É o contrário. O MEC, nós é que deliberamos. Nós não temos que validar nenhuma deliberação deles, não. Eles não têm que nem dispor de nada sem consencer na Comissão Nacional de Supervisão. É nossa competência. Então, nós não temos que colocar isso aí. Ou então, colocar assim que as notas técnicas, não que sejam proibidas as notas técnicas, sem que sejam emanadas da Comissão Nacional de Supervisão. A Maria é a última inscrita que nós temos para falar sobre esse tópico. Por favor, Maria, pode... Nós estamos analisando aqui a redação. E a nova sugestão... 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 Pessoal, a nova redação então sugerida é essa Que sejam proibidas as notas técnicas sobre a carreira A emissão das notas técnicas sobre a carreira Pela coordenação geral de pessoas da Subsecretaria de Assuntos Administrativos Da Secretaria Executiva do MEC Sem que tenham sido deliberadas pelo Conselho Nacional de Supervisão de Carreira do PCCT Ok? Podemos aprovar e continuar? Ok, pela Comissão Nacional, perdão Enquanto ele acaba de fazer os últimos anos aqui, eu já vou ler o tópico 12 Ela retirou? Ok 12, que as reuniões da Comissão Nacional sejam convocadas pelo menos a cada 30 dias Afim de dar celeridade às diversas demandas apresentadas São favoráveis? Podemos continuar? 13, que os consensos referentes à racionalização de cargos Sejam implementados de imediato Enquanto que a discussão dos outros cargos Continuem sendo discutidas nos processos de negociação Seminários e fóruns Vou rever para que todos possam acompanhar novamente 13, que os consensos referentes à racionalização de cargos Sejam implementados de imediato Enquanto que a discussão dos outros cargos Continuem sendo discutidas nos processos de negociação Seminários e fóruns Temos uma observação aqui, Ronaldo Microfone, por favor Como são vários fóruns de discussão Que os consensos na Comissão Nacional de Comissão da Carreira Que tem consensos ali fora dela Que ela ainda não analisou Mas que os consensos na Comissão Pode ser na CNSC Então, a observação de alteração na redação É que os consensos na Comissão Nacional Referentes à racionalização de cargos Sejam implementados de imediato Enquanto os demais continuam em discussão Seminários, fóruns e empresas de negociação Estamos de acordo? Por favor Sobre esse tema Bom, pessoal, a questão é a seguinte Talvez vocês vão ficar muito nervosos Mas não dá E os prejudicados não se manifestarem Não dá E eu peço, pelo amor de Deus Que vocês sejam solidários Porque vai partir daquilo que não é consenso Que é consenso Que não terá o bendito atréscimo financeiro Que o governo tanto fala que não pode E os demais estarão para seminário Negociação adiaterno Aí eu vou dizer uma coisa Só sabe quem sofre Eu, quanto auxiliar de enfermagem Sou obrigada a estar em indivíduo de função Todo dia quando eu assumir a atividade Porque se eu não atender o paciente Mesmo não ter um enfermeiro técnico Eu vou ser punida por omissão Pelo próprio paciente familiar Vou ter que responder O risco de perder meu porém A outra questão Eu atendendo Eu estou em exercício Diferente e legal de função Eu não aguento mais ficar nessa situação E todos os meus colegas Do Hospital Universitário Da Federal de São Paulo Também não, assim como outros Então eu perderia a solidariedade Independente da questão financeira Que é o que o governo diz Para fazer o Rio Que a comissão acatou Que o que não tem provimento derivado Vai ser resolvido Os demais não E na conjuntura de negociação E da questão econômica O nosso caso É um caso Que nosso pessoal está ficando doente Nós estamos pedindo socorro Pelo amor de Deus E nós pedimos A ajuda política e técnica Que nós não aprovemos Essa situação A aprovada e aceita na Comissão Nacional Pelo contrário Repudiamos em solidariedade A esse conjunto de trabalhadores da categoria Posso só fazer uma intervenção O tópico 28 Ele tenta amparar esse pedido O tópico 28 diz o seguinte Mapear as competências e formações custais Para garantir que sua anotação seja correlata As suas habilidades e competências Atende Não garante Temos que alterar a relação Então Retirar de pau Retirar de pau Ok Então a solicitação é para que a gente retire do documento Nós temos aqui a Maria Célia Pessoal Eu faço minhas As palavras da Inverte E por que a gente está pedindo E implorando para que vocês Colaborem E votem favorável Porque nós não aguentamos mais a situação Quando a gente chega no hospital A primeira coisa que nos dão É o doente para cuidar Na UTI Eu sou auxiliar de enfermagem Tenho curso técnico de enfermagem Estou formada em psicologia Só que diante do porém Isso não garante a minha isenção Diante desses órgãos Eu só posso A única coisa que eu posso fazer agora É pedir ajuda de vocês Para que pelo menos melhore o meu salário E a minha condição de trabalho Falando pelos 1.200 auxiliares de enfermagem Que eu deixei em São Paulo E foi nome deles que a gente veio para cá Então Eu peço que esse início seja tirado Conforme a proposta da Inverte E que vocês Volquem favorável ao nosso pedido Por favor Nós temos a Maria José Que também pediu contribuição Bom gente Eu não vou entrar nem no mérito Das duas falas que me decideram Agora só para que todos tenham entendimento Que não só a Unifesp tem HU Muitas universidades existem os seus HUs Que ao todo Se eu não me engano são 53 E dentre esses HUs Tem os auxiliares de enfermagem Que todos estão na mesma situação Porém gente Agora falando do orçamento Por que nós pedimos Que seja retirado do texto Eu até ouvi algumas falas por aí Gente Se isso é uma carreira É uma carreira conjunta Não é uma carreira individual Se é uma carreira Uma carreira conjunta Nós temos ações unificadas Portanto eu não posso encaminhar Um quadrado para ser aprovado E deixar o texto do outro quadrado Separado lá isolado Se o governo Ele é inteligente o suficiente Para dizer se nós estamos unidos ou não Agora como é que eu encaminho A metade de um quadrado Com o texto do quadrado Em detrimento do que o governo Diz que não tem orçamento Correto? Usando isso como O conselho regional Desses profissionais E o conselho federal E o que é uma arquitetura Do governo? Porque se ele quiser Tem representação do governo E ele pode ter vindo essa ação Mas ele não quer Agora a questão do orçamento Eu peço a mesa Eu peço a mesa E todos sabem Que todos nós já fomos militantes sindicais E somos militantes até hoje E fomos dirigentes sindicais E o orçamento Ele dá a sua aprovação Até o final de agosto Então qual é Se nós não aprovarmos Agora Se excluirmos agora Vamos aprovar quanto? Em 2017? Em 2017 muitos já morreram Então eu acho que é uma questão de coerência Se estamos discutindo carreira É pela unicidade Silvia Próxima Só falando nessa questão De auxiliares e técnicos de enfermagem Assim como enfermeiros Essa questão é uma questão muito grande Porque nós só temos cinco níveis Então nós temos C, D e E O auxiliar de enfermagem é C O técnico é E E o enfermeiro é E Quer dizer, o técnico é D E o enfermeiro é E Se o auxiliar passar para C, para D O técnico não vai poder ficar no mesmo nivelamento Até porque o auxiliar de enfermagem ganha Um acréscimo de 15% pelo curso de técnico Com incentivo à qualificação Já o técnico de enfermagem não ganha a mesma porcentagem Porque é pedido a ele Na lei de legislação Que ele tenha um curso de técnico Então se ficarem na mesma paridade O técnico deveria ganhar Deveria ser Entrar no outro nível Vamos botar na classe E E o enfermeiro para outra classe Eu falo isso porque Existe a legislação A legislação 7.498 Que é a COFEM Que diz que a competência técnica Do auxiliar de enfermagem Do técnico de enfermagem E do enfermeiro São competências diferenciadas Temos que lutar sim Pelo que não ocorra O desvio de função Que todo mundo admite Que ocorre E todo mundo fecha o olho Então assim Eu falo por quê? Exatamente Eu sou técnica de enfermagem Sou classe D Quero ser enfermeira Terminei minha graduação Fiz o concurso Para enfermeiro Passei Estou aguardando agora A posse Para tomar posse Então assim Eu entendo Que é difícil Mas eu entendo Que a gente tem que Lutar Para que as coisas Sejam esclarecidas E sejam esclarecidas Competência O porém Não dá competência técnica Para o auxiliar Fazer o trabalho do técnico E se quando ocorrer Algum problema O auxiliar Que está fazendo Ele infelizmente Vai ser prejudicado Judicialmente Por estar fazendo Não a sua competência Obrigado Silvio Silvio é o próximo inscrito Então vamos lá Pessoal Vou começar fazendo Uma pergunta aqui Para nós Resistentes Quem é que conhece Os consensos Que existem Aqui Quantos de nós Aqui Conhecem O que é que é consenso Somos bem pouquinho Eu também conheço Só porque Eu fui lá ler O relatório Da racionalização E tem consenso lá Que é ruim Que é ruim Que vai ferrar A colega Então vamos ter cuidado Eu acho que é primeiro A gente tem conhecimento Do que está propondo Ser votado aqui Então eu estou Defendendo a retirada Não vou entrar Na discussão Do Corém Das gurias Da área de saúde Eu quero que elas Me cuidem Todas elas Até aqui Se quiser Mas eu acho Que nós não Temos que fazer Uma discussão Aqui De um ponto Que nós não Sabemos O que vamos Estar aprovando Aprovar os consensos Nós vamos estar Ferrando o colega Porque tem cargo Lá criativo Como macro cargo Que bota todo mundo No saquinho E o cara vai ter Que limpar a bunda De professor Até entregar Correspondência E fazer cafezinho Vocês desculpem O palavrado Mas eu vou estar Mais ou menos Dito lá Em alguns cargos Então eu Tenho muito medo De a gente provar Consenso Vamos devagar Que eu acho Que retirar Essa questão De pão A última inscrição Que nós temos É da CIMER E vamos para o nosso Companheiros e companheiras Eu sou auxiliar De enfermagem também E quero ser Solidária As companheiras Solicitando Que retire Aquele item Pelo seguinte A companheira Que veio aqui Antes E falou Que ela é Técnica de enfermagem E que vai Prestar um concurso Ou prestou um concurso Para o enfermeiro Que bom Teve concurso Para o enfermeiro Porque não tem Concurso mais Com o companheiro Para dentro do hospital O hospital O hospital Agora teve certo Então não tem jeito Nós temos que lutar Para nós Que somos Oceanos e enfermeiras Na mesma classificação D Porque nós Exercemos sim Eu estou procurando Exercemos sim A mesma função Que a letra Eu não estou vendo Alguem banheira aqui Mas eu acredito Que dentro Do local de trabalho Ela trabalha Lá do auxiliar De enfermagem Que faz a mesma coisa Que ela Hoje E agora Nós vamos ser retirados Desses ambientes Sim Porque em certa Lá Só contratando Técnico de enfermagem Então Nós nos unificamos Junto Auxiliares técnicos De todos os órgãos De todas as coisas Para garantir Que o auxiliar de enfermagem Todos os auxiliares Estejam na classe B Na classe B Ou então Nós não precisamos De fora da CIS Nem fora de nada Nós temos que Simplesmente morrer O que o governo Quer que a gente morra mesmo Então Por consenso Por consenso Eu acho que a gente Tem que ter Essa habilidade De suprimir É assim É assim Obrigado pela contribuição Nós vamos agora Para a votação Aqueles que são Dos crachás Por gentileza Os que concordam Que seja retirado Este tópico Por favor Levantem o crachá Os que acham Que deve permanecer Por favor Alguma abstinência Abstenção Perdão Ok Por maioria Foi votado Para ser retirado Continuando O tópico 14 O tópico 14 Ele já foi discutido Aqui E aprovado Eu acho Não sei se há necessidade De discutir novamente Que é Foi aprovado sim Que seja ratificado O texto da carta De Pado Horizonte Está escrito aqui Acho que a gente Não precisa continuar Vou direto Para o 15 Que a plenária atual Deu um novo prazo Para a coordenação Nacional da CIS Para o tempo Instituída No 5º Fórum Nacional Apresentar uma proposta De respeito interno Para a coordenação Nacional da CIS E realiza As outras atribuições Previstas E dos termos Aprovados Na carta De Pado Horizonte E propor Afazú Para a ensina Zé E o reconhecimento Oficial desta Que a gente releia Vou releia Que a plenária atual Deu um novo prazo Para a CNS Pro tempo Instituída No 5º Fórum Nacional Da CIS Que foi em Belo Horizonte Para que seja apresentada Uma proposta De regimento interno Para a coordenação Nacional da CIS E que realize As outras atribuições Previstas E nos termos Aprovados Na carta De Belo Horizonte E propor Afazú Para a ensina Zé Que o reconhecimento Oficial Desta Paco Você pode falar Aqui para a gente Alpear o debate Por favor A proposta É do Thiago É do Thiago Se puder Vem defender Aqui também É o seguinte Se for aprovada O item 15 A gente tem que aprovar Também o prazo Que vai ser dado Para que seja concluído Isso que está sendo proposto Era só isso Que eu tinha a dizer Ok O Marcos Sugere que seja acrescentado Um prazo Se for aprovado Thiago Thiago Você pode explicar Melhor Esclarecer Para alguns Que estão em dúvida Em relação A proposta A carta de 2011 Deu até o fórum De 2012 Para que essa coordenação Fizesse Então já que a gente está Resgatando a redação Então eu não quis ser autoritário E eu vou até o próximo fórum Mas a ideia é Então agora Até a realização Do nono fórum Esta coordenação Apresente essa proposta Para ser analisada Então isso vai ser um dos tópicos Para ser tratados No nono fórum Correção qual que é Para trocar a CNSC Para o que A coordenação nacional da CIS Ok Então que a plenária atual Dê um novo prazo Para a CNSC Instituída do 5º FNSC Para que seja apresentada Uma proposta de regimento interno A comissão nacional E que realize as outras atribuições Previstas Nos termos Nos termos aprovados Da Carta de Belo Horizonte E propor a Fadubra E Sinazef O reconhecimento oficial desta Chegamos ao consenso sobre a redação E estão sugerindo aqui Que seja colocado como prazo O nono fórum Ok? Além dessa alteração do prazo Que é o nono fórum Apesar de Que era para 2012 Então nós estamos por Espeitando mais de um ano E durante esse ano Nós vamos ficar inérgios de novo Nós não vamos nos Nos conversarmos Então para mim Mas eu vou aceitar Tá bom A questão ali Propor a Fadubra E o Sinazef O reconhecimento oficial Nós não vamos propor a Fadubra E o Sinazef Nós vamos informá-los Da Constituição O reconhecimento vai se dar Pela nossa atuação E o reconhecimento é nosso É isso E gente, olha só É por isso que Nós da mesa Nós gostaríamos que vocês Realmente fizessem Essas correções Porque o que aconteceu Nós tivemos a preocupação De colocar Diretamente As propostas E aí Aquilo que vocês tiveram Conhecimento Para fazer a correção Tá Façam os destaques E aí a gente faz O meu pedido É que a gente não trabalhe Com a CIGA Porque ela faz A gente lembrar Da CMS Que escreveu Em Escolha Nação Nacional Da CIS Por extensão E com relação Ao que a Daneira falou Eu estava escrevendo Aqui para a mesa Peço a gentileza De que a plenária Consente que a organização Doitava FMC Divulgue os e-mails Dos inscritos Uns para os outros Para que possamos Nos comunicar Isso já foi feito Pelo colega Silvio Que ele sempre passava Mas isso sempre foi Comunicado Aqui na plenária Estava sendo feito Porque vocês deram os e-mails Para a organização E por meio Desses e-mails Uns dos outros A gente já consegue Ir se comunicando Até a aportação E perguntar esse site Tem como é A plenária aprova A distribuição Desses contatos Quem aprova Alguém é contrário Alguma abstenção Ok Então está aprovado A coordenação A coordenação Depois vai encaminhar Os contatos De todos os participantes E a redação final Desse tópico Cobrar que a Coordenação Nacional Da CIS Até o 9º Fórum Nacional A ser realizada Em 2015 Apresente uma proposta De regimento interno Da comissão Márcio Da comissão Alta Gente, vocês me desculpem Mas é porque eu não entendi No caso seria cobrar Que as coordenações Regionais Porque não foram As regiões Que nós elegemos Aqui hoje Né? Então pra mim Não é coordenação Nacional Porque aí confunde Com a CNSC O que foi proposto Foi a CNSC Foi a Nacional da CIS Né? Regional São as comissões regionais Eu só pedi Eu só pedi Esse esclarecimento Que pra mim Ficou confunde Tá? Então Às vezes como eu Então As vezes como eu Então resolvei Que o Pestado Também Esse é o Também Esse é o Envaneamento Do Fórum Da Pelo Eu não fiz parte dele Porque eu ainda não Fazer parte da CIS A proposta é que Essas 5 regiões É um colegiado Da coordenação O coordenador Só vai ser eleito No nono E essa coordenação Vai apresentar Uma proposta de regimento Então por enquanto É só isso Não tem a coordenação Por enquanto Pessoal Vou tentar Provação Pra gente continuar Cobrar que a coordenação Nacional Da CIS Tem por prazo Até o próximo Fórum Nacional De 2015 Apresente uma proposta De regimento Interno Da Comissão Nacional Da Coordenação Nacional Da CIS E realize As outras atribuições Previstas Nos termos aprovados Na Carta de Belo Horizonte A Ivete Sugeriu Que seja Sublimado Ou alterado Esse trecho De propor A Fasul Do Srazef E reconhecimento Oficial Desta Podemos Ao invés De propor Informar Tem aqui A sugestão De redação Informar A Fasul Da Is Na Zefe A Constituição Da Coordenação Nacional Da CIS Podemos aprovar Desta maneira Com esta alteração Podemos aprovar Quantos aprovam Por gentileza Alguém é contra? Tem alguma abstenção? Os contrários Querem 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 falar? Ok Tem uma posição Contrária Lá em cima Que está sugerindo Que tem que haver O reconhecimento No caso da Fasul Do Sina Zefe Sugerindo que tem que haver Esse reconhecimento Não está Incluso aqui? Não 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 é só informar Porque eu não consigo Nós temos um companheiro Mais cima Que está dizendo Que a questão Não é só informar Que também tem que haver Um reconhecimento Por parte das entidades Sindicais Tem aqui uma solicitação Que seja alterada Em vez de que as coordenações Que as coordenações regionais Da CIS Cobrar que as coordenações regionais Da CIS Pessoal Pela ordem aqui Pela ordem pessoal Com gentileza Nós temos uma nova proposta De mudança Para esse artigo Que tira a responsabilidade Da coordenação nacional E passa para as regionais Nós temos um pessoal Que apoia E temos aqui Uma posição contrária Eu preciso de alguém Para defender E alguém para Gente, olha só Só um minutinho A plenária Já aprovou esse tópico Gente Então eu penso Que a gente não pode Ficar mudando Senão a gente não Vai sair desse ponto Se alguém for contra No momento certo Da defesa Por favor Fala A gente pode passar Para o ponto 16 A gente já mudou Vai continuar Vocês concordam com o texto? Sim ou não? Levantem os crachás Por favor Levantem os crachás Ok Pessoal Quem não concorda Com esse texto Levantem os crachás Nós temos alguns Que não concordam Quantos concordam? A maioria concordou Então a maioria venceu E permanece assim Já passou O esclarecimento já foi votado Gente, esclarecimento Era para ser pedido Antes do ponto ser votado É E isso é que a gente Colocou bem claro Companheiro Companheiro Eu quero só lembrar o seguinte A plenária aqui é soberana Foi proposta a plenária E a plenária votou E aprovou E foi esclarecido isso A princípio até se questionou aqui Se seriam as regionais Rua Nacional E permaneceram a Nacional Senão nós vamos passar O dia todo aqui Sem conseguir terminar A plenária votou E decidiu Assinar o texto Mas aí Isso aí é uma outra discussão E a gente, olha só A plenária concorda Que a gente volte A esse ponto 15 Para ser discutido Levanta, por favor Para achar Quem concorda Quem concorda Que a gente volte A discutir Quem não concorda Que a gente já passe Para outro ponto A descrição A gente não passou A discussão Eu vou um pouquinho Ponto 16 Próximo toque Que os critérios Para a validação Dos centros de ficados E o interstício Para a progressão Por capacitação profissional Sejam discutidos E esclarecidos Pela Comissão Nacional Afim de unificar O entendimento Nas ifas Mantenha a redação Original Pessoal Pela hora E por gentileza Tem que se concentrar Aqui Alguns vão conseguir Entender e ouvir Por favor Vou ler novamente O tópico 16 Que é o que nós Estamos analisando Que os critérios Para a validação De certificados E o interstício Para a progressão Por capacitação profissional Sejam discutidos E esclarecidos Pela Comissão Nacional De Supervisão Afim de unificar O entendimento Nas ifas Aprovamos Como está a redação Alguém tem alguma Observação Podemos seguir Para a próxima Ok Beleza Aqui Aqui Perdão Perdão Foi passado para nós Comissão Nacional De Supervisão da Academia Pessoal Eu queria fazer Uma observação Com relação a isso E uma ressalva É o seguinte A Fasuba Tem resolução A esse respeito A Fasuba Tem a resolução Da plenária De 2009 Setembro de 2009 Que defende A progressão Do 1 para o 4 Portanto A bancada Da Fasuba Tem obrigação De defender Até a alma Essa Isso Dentro da Comissão Nacional De Supervisão Então Já estou dizendo De antemão Que é obrigação Da comissão Porque isso passou Com uma instância Da federação Então E tomar cuidado Quando a gente Coloca uniformização A gente corre o risco De puxar para baixo Quem já avançou Tá Então tomar muito cuidado Com isso E dizer que a bancada Da Fasuba Tem o dever De defender A progressão Do 1 para o 4 Mediante Essa observação Há proposta De alteração No texto Ou ele permanece Como está Permanece Quantos são favoráveis Que permaneçam Por favor Levantem o crachá Quantos sugerem A alteração Algumas Pessoal Vou botar de novo Tópico 16 Mantenha a redação Original Foi feita Com observação Perguntei Se há propósito De alteração Ninguém se manifestou Então mantenho como está Posso manter Quantos concordam Que mantenha como está Então É isso que eu estou tentando Acabei de perguntar Quantos são favoráveis Que permaneça a redação Como está Favoráveis como texto está Poucas pessoas Vai contar Quem não mantém a redação Como está E acha que tem que ser alterado Temos menos ainda Então Quantas As extensões Então já venceu E vai manter como está Ok 17 O próximo Melhorar a democratização Dos conselhos internos Das IFES Inclusive Da comunidade externa Podemos manter O texto como está Tem uma observação ali Para a gente ver Tem destaque Traga aqui Pessoal Vamos combinar Primeiro a gente já tinha Dito lá Que é para nós Instituir a questão Paritária Entende Agora Melhorar a democratização É uma coisa assim É uma carta intenção Hoje Eu quase me apaixonei Eu sou uma expressão Desse texto Temos uma Supressão Do texto Tem aqui Uma outra posição Para você ouvir A única coisa Isso aqui Veio do GT A democratização A única coisa Que tem diferença Da proposta inicial Que nós já fizemos É que nós colocamos Paritário Paritário São três categorias Em geral Nas universidades E estudos federais Não impunha Uma categoria Essencial Para democratizar A universidade Que é a comunidade externa E é isso Que precisa ser incluído Se for necessário Exculpir Que mantenha A parte da comunidade externa Lá naquele texto inicial Então nós temos uma proposta De alteração Do texto Do primeiro texto Para que seja incluída A questão da comunidade externa Na paridade Então a gente Suprimiria esse E alteraria O anterior Com Acrescentando a comunidade externa Plenária Concorda com essa alteração Por favor Levante o coração Os que concordam Alguém não concorda Com essa alteração Nós temos aqui Uma função contrária Tá ok Podemos suprimir então Isso aqui Quantos concordam com a supressão Supressão Gente vamos votar Depois você Alguém acha que não deve ser suprimido Alguém é contrário A supressão Alguma abstenção Ok Então Por maioria Está excluído O 17 Perdão Tem uma abstenção Por declaração de voto aqui Desculpa Vamos ver Bom pessoal Eu não vou ter Nem a favor Nem contra A A exclusão Total Porque eu só quero Lembrar a vocês Mais uma vez A questão De ler E conhecimento Entre nós O nosso projeto O nosso projeto de universidade Cidadã Defende no processo democrático Dentro das ifes A participação da sociedade Organizada nos conselhos E por isso Eu me abstive E solicito Pelo amor de Deus Foi construído por todos nós O nosso projeto de universidade Que está lá E se transformou No projeto de ler Para nós Sabermos Qual é a verdadeira Proposta Que nós fazemos Sobre várias questões Por favor Obrigada Ok Nós vamos para o próximo Que é só uma questão De esclarecimento Pela ordem É só uma questão De esclarecimento Eu não vou mais ver Condições de pedido Que é esse esclarecimento Foi feito Eu fiz uma solicitação Eu mesmo pedi a exclusão Desse pedido Desse item aqui Não estou defendendo Esse item Eu quero saber Eu quero saber Se nós poderemos Colocar a parte Da comunidade externa Que inclusive Foi colocado aqui Lá naquele primeiro item Eu quero pedir Esclarecimento Sobre isso E gostaria De uma votação Específica Para isso Não é necessária A votação Porque já foi votada E já foi aprovada Que vai ser acrescentado A comunidade externa Quando trata da paridade Da representatividade Do conselho Já foi votada E aprovada Ok Todo conselho A gente tem Comunidade externa Não é isso? Vamos continuar Não Então é para ser incluído Já está sendo incluído Aqui agora Tópico 6 Garantia da representatividade Paritária na categoria Incluindo a comunidade externa Temos mais um pedido Esclarecimento Quando a gente fala Em paridade Dentro das universidades A gente fala De um terço Não é? Eu quero saber Ao incluir a comunidade externa Nós vamos falar Em um quarto Agora Então é isso É essa a vontade Do plenário Então se não for Não pode estar Escrito ali assim Não pode estar Pare Eu estou discutindo Aquele projeto Universidade Ele não foi construído Eu não tenho ele como dogma Ele para mim não é dogma Não é bíblico Tá? Não é bíblico Eu vejo Eu vejo muitos equívocos Nem nós não discutimos Agora Eu estou só questionando isso Nós vamos abrir mão De um terço E vamos partir Para um quarto Porque nós colocamos ali Quatro elementos Quatro elementos Gente, olha só A plenária Só um delicioso A plenária Percebe a necessidade De voltar à discussão Do item? Levantem Por favor Os crachás Quem é a favor Que a gente volte À discussão Quem é contrário Que a gente Volte à discussão Que a gente passe Para o outro ponto Ok, então A mesa é uma mesa Construtiva Todos nós Estamos participando juntos Não foi nenhum Presidente Dessa comissão Todos têm o direito De falar aqui Igualmente Ok? Só para esclarecer O que foi O que foi Percebe a hora Questão de ordem Gente, só um minutinho É que eu acho Que é importante Que cada um Preste atenção Peça esclarecimento Intervenha No momento Da votação Porque depois Que a votação Já passou Se for para voltar Para ficar revisando Eu vou falar para a mesa Não vou dar a mesa Aqui hoje não Que ajuda A votação Está aqui É aberto Todo mundo Tem o direito De falar Mas no momento Essa é a minha opinião A minha opinião É Porque eu acho Que a mesa Mais conta Que fora Pela ordem Gente Esse texto Faz referência A Universidade Federal Da fronteira sul E lá Foi inserido No consune 25% De peso De voto Da comunidade externa Igualdade No colegiado E na votação Para reitor Então a gente tem que inserir ali Nos moldes Da Universidade Federal Da fronteira sul Somente Eu vou explicar por que A comunidade externa Se tiver um representante lá Ele vai ter 25% Com aquele representante Dos votos Ali no confundo Colegiado Pessoal Esse tópico Ele já foi votado E a comissão entende Que ele já está aprovado Na redação Que foi feita Nós vamos continuar Ok Repetir a redação Ela foi suprimida Não tem Ela foi retirada Acrescentou Mas sim Que foi o que foi votado Foi o que foi votado Foi o que foi aprovado Gente Se a gente for ficar Debater nisso Não vai dar E gente Olha só A gente está tendo dificuldade Porque é o seguinte A gente faz as propostas Para que sejam votados Olha só Aí o que que acontece As pessoas não prestam atenção Aí no momento da votação Quer retornar ao ponto Que já foi votado Vocês estão entendendo? Então se a gente continuar assim A gente não vai chegar Nem na metade Eu tenho certeza Que várias pessoas Têm os votos programados Já para daqui a pouco Ou para amanhã Nós da comissão Daqui Nos dispomos Com boa vontade Para fazer o processo Claro O momento de esclarecimento Você tem que fazer Antes da votação Gente Está certo? Próximo tópico Aqui para avaliação É o 18 Defender o voto paritário Em todos os processos eleitorais No âmbito das rígidas Proclamação Proclamação Podemos aprovar Alguém tem alguma observação Ou quer algum esclarecimento Sobre isso Tem aqui um Por favor, Marcos É uma questão de esclarecimento Aí é o seguinte Então Defender o voto paritário Em todos os processos eleitorais No âmbito das rígidas Então a comunidade externa Também vai votar Para reitor Vai Vai É Isso Não, gente É porque O reitor vai convocar A comunidade dele Todo dia Pessoal Só uma solicitação Aqueles que querem contribuir Por favor Faça a inscrição com o crachá Aqui Para que a gente possa controlar Ok? Pessoal Lembrando que Pessoal Só para melhor organizar Lembrando que Lembrando que a mesa se reuniu Com a coordenação E Só vamos pedir para organizar Aqueles que fizerem as inscrições A gente está passando pelos pontos Que foram encaminhados Por vocês mesmos A mesa não incluiu nada novo Ou simplesmente tirou Deles mesmos Mas sim O que foi encaminhado previamente E a mesa só sistematizou E evidentemente Em alguns casos Agregou algumas propostas Ou mudou Uma outra redação Quem não se sentiu contemplado A gente já abriu aquele momento A gente só pede agora Que essas propostas novas Elas estão então abertas Para novos Para novos destaques ali Só que se não houver Que é o que a mesa está tentando fazer Se não houver Nenhuma proposta contra O que está sendo feito ali Nenhum destaque Entende-se por aprovado O que a gente Só não pode fazer aqui É realmente abrir Para cada ponto desse Uma nova discussão Se o ponto é válido ou não Vem aqui Defende-se Se quer ou não destaque E fala-se a favor Ou contra E a plenária define Ok? Só para melhor organizar E pessoal Pela hora Daqueles que quiser contribuir Traga o crachá ali Para a gente poder controlar De acordo com o que está no regimento Tá? Só bonitinho, Rafael Gente Por ser um ponto polêmico Por ter sido passado Assim De uma hora para outra Nós vamos voltar Para o ponto 6 Porque fala Na questão da eleição Da comunidade externa Não é isso? Só vamos voltar Por favor Vocês É aquela lá Que ele continua Vamos lá Vamos lá Vamos só ler Para vocês entenderem Para a gente Voltar lá Na série No próximo Garantir A representatividade Paritária Da categoria Junto Aos Conselhos E colegiados Incluindo A comunidade Externa Tá certo aí? Aí eu pergunto Para a plenária Gente De novo Olha só Tô explicando Olha que eu tô conversando Depois não vou entender A plenária É favorável Que permaneça Esse texto Gente Mas já foi votado Pois é Mas vamos retornar Só para parar Com a gestição Já foi votado Já foi votado Se seria votado De novo Sim ou não Levantem os taxados Mantenham isso aí Pessoal Pela ordem Entendimento da comissão Aqui agora Nós não vamos voltar Nenhum voto Para quem não abre Precedente Para voltar Para nada Foi aprovado Quando está E assim vai ficar Ok? O momento de discutir Se a nossa proposta Já foi Vamos voltar Para o 18 Tem muito ponto Aqui para a gente analisar E não precisa ser sério Passamos aqui Defender o voto paritário Em todos os processos eleitorais No âmbito da ZIC O Marcos questionou Essa questão E o Ronaldo vai fazer também O esclarecimento dele Gente Só Quero pedir que o Zanio Se consiga baixar um pouquinho Para a gente só entender Alguma coisa Quero passar aqui O relator Pessoal Atenção por favor Gentileza O colega está expondo O relator Do GT Democratização Tá ok? Perdão gente Ok? Eu fui relator Do GT Democratização Fizemos esse debate Do GT Democratização Com 26 pessoas Espero que boa parte Das instituições Tenham ido para o GT Para contribuir Com esse debate Tá? Fizemos o debate Aquele termo lá Que é sobre A composição De colegiados Que foi um dos nossos eixos Composição de colegiados Estamos no outro Que é o nosso eixo também Que foi eleição Para os dirigentes Das instituições Isso aqui é um outro termo É um outro eixo Tá? E nós fizemos uma proposta Lá que era melhorada Que essa Tá? Que era no mínimo O voto paritário Inclinando-se Para o voto universal Tá? Na proposta Do GT Democratização Tá? Nós não somos Contra a comunidade Nós vivemos Instruções públicas Que são remuneradas São mantidas Pelas pessoas Pelas pessoas Que contribuem No nosso país E nós não temos Controle social Das universidades E das instituições federais De ensino tecnológico Nós não temos Controle social Como é no ensino básico Os conselhos Dessas entidades É que servem Com controle social Nós temos Que garantir Que a comunidade externa Seja ela organizada Em sindicato Em indústria Em comércio Em qualquer movimento social Possa estar na universidade E fazer os rumos Da universidade também Não só Quem tá dentro Da universidade E nós fazemos A sugestão De que Possa ser colocada A proposta Do GT Que é melhorada Do que essa Sobre esse assunto De eleições Eu uso a próxima Contribuição Bom, em parte Eu vou contemplar Primeiramente Nós estamos discutindo Aqui Democratização nas redes As duas entidades Sindicais Aqui tem posição Olha a nossa posição Nós defendemos O voto universal Em todas A escolha De dirigentes Em todos os níveis E onde não for possível Paritário O que nós estamos fazendo Aqui? Numa carta de intenção Totalmente contrária A essa questão Nós defendemos Inclusive Sou conselheiro Da Conferência Nacional Da Educação Pela segunda vez E é essa posição Das duas entidades E nós fazer aqui Nós já temos Três tópicos ali Que nós apresentamos De maneira diferente Estamos dizendo Rasgando isso Que nós já decidimos Nos nossos fóruns Nos nossos congressos Seria melhor Nós dizermos assim Nós queremos mudar A legislação Que escolhe Dirigente Nas instituições Federais de ensino Que daí nós queremos Um voto universal Um voto possível Mas tá Então nós temos Que lutar Para mudar a legislação Nós estamos buscando Aqui alternativas Para que Lá na universidade É paritário Mas tem direções Decendo Que o voto É onde E aí tem Uma colega Falou lá Que é dois quartos Três quartos Nós temos que mudar É a legislação E nós estamos aqui Referendando O que acontece De falta de democracia Nas instituições federais De ensino E numa carta De intenção Tão importante Do fórum Que discute a carreira E que a gente Vai debater Olha A sugestão Eu não sei Se poderia É mudar A legislação Das escolhas Desde dirigentes Das instituições federais De ensino E a composição Dos conselhos Certo? Eu passo pra aí E aí O voto Universal Onde E onde não for possível O voto Paritário Luiz Obrigado Silvio Deixa eu ver se eu Estou a palavra Pessoal Tá todo mundo cansado Todo mundo Nos ânimos alterados Agora eu vou começar Com essa fala mansa Aqui assim Vamos lá Alguém aqui Sinceramente É contra voto Paritário? Mas que loucura é essa? Nós vamos fazer Uma discussão aqui Pra mim Que ela dê insanidade Só pode ser O estresse mesmo De nós estar conversando Eu achei que isso aqui É o ponto mais tranquilo De se botar aqui E se aprovar De repente surgiu Um monte de confusão No troço Então vamos lá Alguns estão dizendo o seguinte E não estão dizendo Eles estão dizendo Mas o cara tem que Fazer um exercício Defenderam o voto Paritário Entre docentes Alunos E técnicos Administrativos E educação Alguns estão dizendo Que o texto tem que ser esse Mas não disseram aquilo Não disseram aquilo E a gente está dizendo o seguinte Que o voto Nas universidades Tem que ser No mínimo paritário No mínimo paritário Porque quem vier aqui Me disser Que não pode ser universal Está defendendo Que tem gente Que não pode votar Para presidente Para prefeito Para deputado Para vereador E para senador E eu acredito Que todo mundo Tem que votar Em todas as instâncias E não vem defender A academia Como uma instância Superior A um país Porque daí Nós estamos dizendo Que uns são melhores Que os outros A gente reclama Que os professores Tem peso de 70 E agora Eu vou fazer um discursinho Aqui que nós Não podemos ter O mesmo peso Que a comunidade externa Faça o favor Vamos nos acalmar E vamos encaminhar A votação do texto No mínimo Eu só vou fazer O atento De no mínimo paritário Pronto Diante das observações E esclarecimentos feitos A plenária aprova O texto como está Quantos aprovam Com gentileza Levantem o crachá Aprovando o texto Como está Na íntegra Alguém Não concorda Com o texto Como está Na íntegra Alterando e colocando No mínimo No mínimo paritário Seria a alteração Quantos concordam Com essa alteração Por favor Levantem Ok Vamos fazer a votação Mais uma vez Pessoal Postura de estação Foi pedido Quantos concordam Que o texto Permaneça Na íntegra Como está Por favor Levantem o crachá Quantos concordam Que o texto Seja alterado Na seguinte redação Defender o voto No mínimo Paritário Em todos os processos Eleitorais No âmbito das índices Alguma abstenção Ok Por maioria Então Foi aprovada A alteração Com o mínimo Próximo tópico Reavaliar As atividades Insalubres E a possibilidade De incorporação Após períodos Longos De exercício Alguma alteração Ou alguma observação Sobre esse texto Podemos aprovar Como está Quantos aprovam A redação Na íntegra De gente que está aqui Alguém é contrário A essa aprovação Temos aqui Você quer Alguém quer Alguém quer Alguém contrário Quer esclarecer Boa tarde No meu entendimento Essa questão De insalubridade Existe uma legislação Sobre isso Então é preciso rever Uma legislação Sobre isso Não é tão fácil Assim falar Que vamos reavaliar As atividades Insalubrissão Isso vai Vai além Do serviço público Isso vai também Reflete na iniciativa Privada É o mesmo caso Que ocorre Com os cursos De enfermagem Que vai além Dessa questão Então eu só gostaria De abrir Esse questionamento Aí É isso mesmo Porque vai Contrar O poder Tratão A sua proposta A minha proposta É retirar isso Até porque Isso faz parte De vários estudos E de ações Na justiça E de certa e tal Então existe Uma legislação Que extrapola O âmbito Das universidades públicas Que trata Sobre insalubridade Vamos a um exemplo prático Trabalho dentro De um hospital Universitário E sou a única Do meu setor Que não recebe Insalubridade Por quê? Porque a legislação Modificou Quando eu fui No meu pró-REH Eles falaram O seguinte comigo Vai requerer Requeira Mas quem tem Vai perder Quem trabalha na administrativa Porque é o entendimento Na justiça Atualmente Então Espera aí Isso Eu estou tentando Mostrar Que existe Uma legislação Sobre insalubridade Que sai fora Das nossas instituições Federais A próxima inscrição É o votado Já foi votado Já foi votado Isso aí Pelo amor de Deus Não foi votado Ainda Foi Foi aberta A discussão Não foi votado Bem Romero Tu vai explicar Isso aqui Depois O que significa Essa proposta O que eu quero dizer É o seguinte Primeiro A colega falou aqui De um caso De assédio moral Ela fez uma denúncia Aqui Não faça requisição Senão seus colegas Vão ser prejudicados Isso é assédio moral Pela madrugada Combata isso No seu local de trabalho Por favor Porque você deve ter direito Você está se calando Por um assédio Tá ok Pois é Fizeram você acreditar nisso Bem Tudo bem Então Outra coisa As normas regulamentadoras As notas técnicas Os ofícios circulares São feitos muitas vezes Por uma única pessoa No ministério do trabalho Do planejamento E a gente vai Engolindo esse tipo de coisa Nós temos que rebater Sim Eu concordo Ter alguma coisa Do tipo E Vou mais Era minha colocação É insalubres Perigosas E penosas Então o que é que são Três condições diferentes De atividades Em ambientes de risco Não O colega vai explicar E por isso Ele vai fazer a proposta melhor Agora só que coloca Insalubres Perigosas Perigosas E penosas Aí ele vai explicar o resto Tá Ele vai explicar o resto Do conteúdo aí Como é que funciona É muito fácil Você não receber insalubridade E vir aqui defender Que não seja implantado É Muito fácil Você não recebe Eu não concordo com isso aí Primeiro Que insalubridade É uma atividade Onde você Acumula Ao longo da sua carreira Que você pode Ou não pode Ter sequelas Claro Mas justamente Nesse Nesse interpício Nesse período longo Que você está exposto A aquela atividade Quando você se aposenta No período Que você está Bem debilitado Bem mais velho Se retira 20% Daquilo que Lhe foi implantado Em toda a carreira Ou 10% Ou 5% Ou assim Que estiver lá implantado A proposta que tem E vem A questão de Periculosidade E atividade penosa Eu acredito Que não deve ser Contemplado no texto Porque é o seguinte A atividade Periculosa Ela só pode A pessoa só está exposta Naquele momento E exerce aquele cargo Quando ele deixa ele exercer Ele não for mais Aquele risco Agora a insalubidade Você carrega Para sempre Na sua atividade laboral Você pode No futuro Ter sequelas Ou não ter É totalmente diferente Por isso que eu acho Que não deve ser Acacentado no texto Porque pode ser um motivo Para que eles rejeitem É isso que eu quero explicar Agora vim aqui defender Que não deve ser colocado Porque pode prejudicar Toda uma categoria Eu quero levantar a discussão Que seja colocado aqui Para levantar a discussão Para que a gente Não tenha essa perda Após a nossa aposentadoria E para isso A gente guia o Congresso Elaborar um projeto de lei Que traga Tanto para a iniciativa privada Como para o serviço Federal, municipal e estadual É abrir a discussão que dá direito Para aquilo que a gente Já resta com somente Finalizando o médico Inclusive na Bahia Na Bahia agora Na Bahia Os médicos Ganharam Incorporaram A sua gratificação Na Bahia Eles incorporaram Com a seguinte proposta Os médicos Finalizando Finalizando Aqueles médicos Que trabalhassem Durante 5 anos Em atividades insalubres Eles incorporavam Ou durante 10 anos Alternavam Próxima Esquisa que nós temos É da Janaína Só explicar aqui Esse texto está muito confuso E eu concordo com a colega aqui Primeiro que é Atividade insalubre A gente tem que avaliar O local de trabalho Não é tão simples Isso mesmo não E a atividade do trabalho E que período longo de trabalho é esse? O que pode ser período longo? Procuramento de trabalho Pode ser pra você Isso não tem nada a ver Tem que especificar E colocar um outro tipo de redação Aquilo ali não dá E tem realmente uma legislação Não é fácil assim Próxima discussão que nós temos É do Carlos Boa tarde Eu queria falar um pouquinho aqui Porque quando você fala em reavaliar Atividade insalubre No serviço público Infelizmente E eu recebo insalubridade Mas não é por isso Quando for fazer essa reavaliação Eu tenho certeza que eu vou perder a insalubridade E muitos companheiros muito bem vão Acho que a gente tem que fazer A gente tem que fazer a reavaliação Sim pelo pessoal que está chegando Porque eu acho injusto Eu receber uma insalubridade Que eu não tenho direito Mas um colega meu que está chegando E tem direito E não receber exatamente por esse medo nosso Mas a questão que eu queria dizer É que o grande problema da insalubridade É quando a pessoa aposenta E ele perde esse valor Então eu gostaria de propor Quem vai fazer esse texto não acho eu Porque eu não tenho capacidade para isso É para que houvesse alguma coisa Como transformar esse valor De insalubridade na aposentadoria Como um valor fixo Não só a insalubridade Mas qualquer tempo de dado Ser transformado em valor fixo Para que a pessoa não aposente Com o salário caindo muito É não Mas o valor fixo é mais fácil De convenção do governo Porque com o tempo Ele vai sendo Gasto pela inflação Eu acho que se O texto assim fica bom Acho que Pela ordem Que foi solicitada A questão de ordem Por que eu te vejo Questão de ordem Não Questão de ordem Olha gente A minha questão de ordem Vai ser Ordem vai seguir em sentido Todo o debate Todas as propostas Que foram apresentadas Em um artigo relatório Foram debatidas Em todas as mesmas No grupo de trabalho Vocês me descobrem Mas na minha concepção plenária Afinal não é para refazer Todo o debate que foi feito Nos grupos Nas plenárias Isso é possível Eu ainda não vou falar Mas eu não consigo E aí a minha questão de ordem Vai no seguinte sentido Pessoal As propostas Que já foram debatidas Nos grupos Não é? Com licença E a determinação Eu não consigo Vem pra mim Na minha opinião aqui Devem ser apresentadas Ao menos de emergência É uma defesa A favor de uma conta E a plenária volta E pronto Porque senão Essa plenária não vai ter fim Se essa plenária não tiver fim O prejuízo vai ser muito maior Porque aí todo mundo volta Para casa Com a incerteza De que a coisa não terminou Minha questão de ordem É que a mesa Passe a encaminhar Leitura da proposta Há menos de emergência Para o soprenário Uma defesa a favor Uma defesa contra E votação E sigamos a vida Você recanece Uma ameaça Para o soprenário Pessoal Eu estou percebendo aqui Que os pontos de discussão Que a gente está perdendo Muito tempo Aqui discutindo E rediscutindo São pontos Que não passaram Pelo grupo De preparação Da carta Porque todas As propostas Foram avaliadas Pelo grupo De preparação Da carta Para ir modelado O português A dissertação Da proposta Para que evitasse Confusão Os que estão Dando confusão Agora Foram muitos Que não foram Passados por edição No caso Esse aqui Esse 19 Não foi passado Por edição E está realmente Dúbrio A gente vai ficar Muito tempo Discutindo sobre um assunto Que talvez Todo mundo já concorde Que é Questão da atividade insalubre O texto está mal Redigido Desculpa Então vamos fazer Uma coisa Redigir o novo texto Ou suprimir o texto Eu quero ter direito A defesa Eu quero ter direito A defesa Tudo na vida A gente tem direito A defesa Não tem? Por que que eu Não tenho direito A defesa? Eu falei A Entenderam B Eu não estou aqui Falando com insalubridade Eu sou a favor Com insalubridade Até para ter Felizados também Eu não estou aqui Simplesmente falando Para não manter Algo sobre a insalubridade Eu estou pedindo Para rever Porque na hora Que fala Reaviviar as atividades Desalubres Muitas pessoas Podem perder Por causa da legislação Que está vigente Eu conheço a legislação Que eu sou contadora Eu olho Folha de pagamento Eu quero que as pessoas Não percam aquilo Que elas já adquiriram Então aquele novo texto Ali sobre um grupo De trabalho Sobre as insalubridades Eu achei super viável Eu só questionei Porque eu não quero Que as pessoas percam Então não vamos colocar Palavras na minha boca Porque eu só não sou Gada de recado Ana Quem é Ana? Boa tarde, gente Olha só Eu acho O que passa O que passa Pela questão da insalubridade Na nossa carreira É que A nossa insalubridade Ela é a partir Do cargo Da sua função Da sua função E não do ambiente organizacional Se fosse pelo ambiente organizacional Essas pessoas que ela está falando Não estariam sem insalubridade E nem aquele texto estaria errado Por quê? Porque elas passaram Um período longo Em exposição Do mesmo jeito Que as pessoas da enfermagem Então existe aqui Uma confusão De como se paga A insalubridade Então é pelo cargo Então por que nós temos que encaminhar ali? É pela função É pelo cargo E não pelo ambiente organizacional Pela atividade que se combina Do seu cargo Do seu cargo Se o seu cargo foi Se o seu cargo foi saúbre Aí você vai receber Você pode estar dentro do ambiente organizacional Você não vai receber A última inscrição que nós temos É da Andrina Andrina Gente Vamos começar pelo começo Por favor Olha só Gente O que acontece hoje Pelo menos em todo o federal Que é o trabalho Aconteceu exatamente Com a colega Pessoal Por gentileza Vamos colaborar aqui Para a gente poder andar Algumas pessoas já recebiam Insalubridade Ou periculosidade Mas havia uma avaliação Na engenharia Da senhora do seu trabalho Muito antiga Então Nesse tempo Foram criados Ambientes novos Que não foram avaliados Aqui O que precisa primeiro fazer Exigir É avaliação periódica Do ambiente de trabalho Porque o meu cargo Pode ser Que eu trabalhe Pela condição dele Pode ser insalubre Mas eu posso não estar Naquele ambiente Então o que não acontece É avaliação periódica Para que as colegas Todo mundo Possa ser incluído E o meu instituto Algumas pessoas Deixaram de receber Porque aquele ambiente Não constava Na avaliação No laudo No laudo Da tribulação de trabalho Então isso aqui Exigir O laudo Atualizado Periodicamente É isso que garante Ou não Se você receber Gente Se não tem laudo Não tem Não vai conceder nada Quem vai dizer Que esse ambiente É insalubre ou não Tem que ter laudo Ok A gente propõe A gente escreva Gente Então Uma nova proposta Já que a proposta Ela está causando Tanto Está sendo Redigida Uma nova proposta A gente então Ler depois Sobre esse tema E escrever A gente vai passar Para outro ponto Quero só Antes colocar Pela questão da ordem A aprovação Que foi feita Para a nossa mão A partir de agora Nós vamos ler o tópico Uma defesa Ou uma posição Contrária E aí já passando Para votar Sem abertura Mais para a discussão Podemos fazer assim Quantos concordam Por favor Levantem o crachá Olha Nós estamos votando Gente Nós estamos votando Por gentileza Nós vamos mudar A metodologia Que está sendo Adotada até agora E a partir de agora Lida o tópico Uma posição favorável Ou contrária Se houver Não havendo A gente já vai direto Para a votação E havendo uma de cara A gente bota também Pode ser Quantos concordam Alguém é contra Essa metodologia Alguma abstinência Alguma abstinência Perdão Abstenção Então por banharia Vai ser essa a metodologia Ok? Beleza Em questão de ordem Para a gente continuar E seguir na calorada Dos anos A gente vai se refrescar Agora Segundo a programação No horário Quatro horas Com café Com coffee break E a gente retorna Daqui a pouco Ok? Uns 20 a 25 minutos O café Vai ser servido agora Para todo mundo E a gente volta Para finalizar Os ordens dos trabalhos Que estão sendo Conduzidos por todos Ok? Muito obrigado Obrigado